E aí, salve rapaziada, como é que vocês estão, mano? Começando aqui mais um vídeo no canal E bom, caras, dessa vez aqui, né, mais um EP aí da série Hates Atiradores, né, cara, aqui no Bloxifruit Então, bom, tô suave, né, tô upando bastante aí, tô gostando demais também de jogar aqui Bloxifruit, né, upar aqui nessa série e tals E cara, eu tô curtindo bastante porque vários de vocês tão me dando várias dicas, tá ligado? Muitos de vocês aí no chat, né, que assistem tão me dando várias dicas Por exemplo, a que eu vou falar aqui agora é a do Akainu, cara, que vocês falaram, mano Sendo que, tipo, muita gente falou, né, aí nos comentários que o Akainu dropa uma arma e tals Que vale a pena eu pegar ela, né, pra pelo menos ver se ela é boa Então, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui nesse episódio, mano Eu vou ficar aqui enfrentando o Akainu, né, até ele dropar aí essa arma Pra eu ver se ela é melhor do que esse canhão aqui, cara Porque o que que acontece, ó, esse canhão aqui, deixa eu matar aqui esse outro bicho aqui também Atacar de aqui o outro, cara, eu consigo juntar, ó, todos os bichos aqui num lugar só E ficar atacando eles, tá ligado? Todos eles aqui, ó, num lugarzinho só Toma e boa, tá ligado? E tipo, mano, eu tô upando desse jeito Eu tô upando muito, muito rápido, tá ligado? Então, eu não sei se eu trocar de arma agora seria interessante, mano Eu não sei Então, bom, mas eu acho que vale a pena o teste, né, cara Se ela for uma arma que vai matar muito rápido os mob, cara Eu acho que vale a pena Então, mano, já vamos já começar aqui, né, já vou já comprar, já, né Deixa eu comprar, ó, já pegar aqui já a missão já do Akainu Então, vamos enfrentar aqui o Akainu, testar aí, né, nos mob Esse, esse, essa arma, né, que eu pegar dele Então, é isso, mano Se vocês gostar, deixa aquele likezão aí Não esquece, não, de como De se inscrever aí no canal e deixar o likezão Que, como, vocês vão estar me ajudando demais, beleza? Porque, como eu não posto muito vídeo de Bloxy, mano Às vezes eu não sei se a galera que assiste King assiste Bloxy também, mano Então, bom, é um pouco complicado saber se você está gostando, mano Então, tem que deixar aquele likezão lá pra eu como Saber, tá ligado? Então, cara, de primeira, mano Eu acho muito difícil, tá, o Akainu dropar alguma coisa Nossa, errei tudo Toma, mas joguei ele lá pra longe Toma também isso daqui Então, cara, como eu falei De primeira, mano Eu acho muito difícil o Akainu dropar alguma coisa, né, mano Porque, bom, sabe como é que é o Akainu E, nossa, meu Deus Tomei aqui o ataque, mano Cara, eu fui coçar o nariz, cara Eu tomei um ataquezão esperto aqui do Akainu Acho que eu tenho até que ficar um pouquinho aqui mais de longe, mano Toma Se pá que eu matei ele? Matei Nossa, não matei Caraca, eu jurava que isso daqui era alguém que estava me olhando, mano É, enfim Não ganhei, né, cara Mais do que o padrão, né, cara Eu não ganhei nada aqui do Akainu Então, cara Vamos, então, mudar o servidor, né Eu acho que eu vou mudar Porque, sério O Akainu demora demais pra spawnar Então, vamos dar aquela mudada aí, né, mano E, beleza, né, rapaziada Já estamos aqui já no nosso segundo Akainu, né, cara Então, vamos ver aqui Se ele vai dropar aí alguma coisa, né Porque vai que, né Já pensou de segunda, mano De segunda é brabo, hein Mas, eu acho que não, mano Eu acho que é muito difícil eles dropar E, tipo, é 10%, mano Nossa, olha ali o que eu fiz com o Akainu Meu Deus, cara Nossa, tomei metade da vida com o Hit O que eu fiz com o Akainu, cara Meu Deus do céu, rapaziada Olha o que eu fiz com o Akainu, mano Muito bom, velho Então, bom Eu acho que Vamos, então, mudar aqui Já que o servidor já de novo, né, mano Ae, finalmente ganhei, hein, rapaziada Mano, eu tô aqui Sério Ai, mano Eu tô aqui Nossa, olha isso Meu boneco bugou, cara Eu nem tô com arma na mão, tá ligado O boneco bugou Cara, olha meu level, mano Meu Deus, rapaziada Cara, eu tô aqui Há bastante tempo, mano Tentando pegar isso E, finalmente, eu consegui, cara É, mano Vamos ver aqui, ó Quantas de status Eu tenho pra upar Mano, eu tô com 183 de status Cara, pra upar, tá ligado Eu só fiquei aqui Matando Matando O Akainu, né, velho Então Bom, tomara que isso daqui Tenha valido a pena Aparentemente, né Parece que valeu Não sei Eu acho que não Eu acho que não Porque o outro tava dando mais dano, hein, rapaziada Então, beleza Ó, upei bastante aqui Já Depois eu tenho que ver se vale a pena, mano Quando eu tiver com Quando eu tiver com bastante maestria upada, tá ligado Então Vamos fazer lá o teste, né Eu vou upar lá um pouco a maestria E, cara Daqui a pouco Daqui a pouco não, né, rapaziada Vou ser bem sincero Agora eu vou dormir Porque já é bem tarde, beleza, mano Então Eu vou acordar aqui Pra vocês vai ser em um segundo Mas pra mim vai ter passado horas e horas Beleza Então Daqui a pouco eu volto E beleza, né, rapaziada Já voltamos aqui E, cara Como vocês podem ver, né, mano Eu já tô aqui já na ilha Já dos tritões E, mano Deixa eu mostrar aqui também Pra vocês O meus status, tá, cara Olha aqui como é que ficou Eu upei, eu tava com 600 e pouco, né Eu coloquei mais 100 aqui em arma E distribuí um pouco entre soco e defesa, mano Que aumenta aqui, né Aumenta a vida e energia, cara Então Eu meio que precisava disso também, né Pra, sei lá, mano Se tiver outros bosses Por exemplo Barba Branca Que eu ainda não enfrentei, né, mano Pra eu pegar e deixar isso daqui bem Tipo assim Deixar a vida e a energia bem alta Pra eu não morrer só com o hit E, cara Agora vambora entrar aqui, né Na ilha aqui dos tritões E vamo ver Vamo fazer aqui o teste, né, mano Vamo ver aqui se Esse mosquete aqui Sofisticado É melhor do que o outro canhão Que eu tava usando, mano Porque Bom, aquele canhão lá Era bom, hein, rapaziada Deixa eu ver aqui Nossa, cara Eu já tô quase já atingindo o level Pra ir pra próxima ilha, cara Próxima ilha não, né Pra enfrentar o boss, mano Então Vambora vir nesse daqui, ó Beleza Level 400, né Eu acho que fica bem aqui desse lado Se eu não me engano Tá, velho Os mobs aqui Eu acho que é bem aqui desse lado Então Mano Vamo fazer aqui o teste E vamo ver, né, cara Se realmente vai ser melhor Deixa eu ver aqui também Colocar aqui tudo, ó Toma É, beleza Tá dando 800 de dano, cara Hum O tipo O outro, rapaziada Falar sendo bem sincero aqui É porque Deixa eu ver aqui Se dá pra atacar os dois É Infelizmente Não dá pra atacar os dois, mano Porque O que que acontece O outro, rapaziada É Eu meio que eu juntava, né Os bichos todos aqui Tipo Juntava, não sei Uns 3, 4 bichos aqui De um lado só E matava, tá ligado Que tava sendo bem mais rápido, mano Porém Com esse Com essa arma aqui, cara Eu acho que já não seja Tão interessante Pra ocupar, tá ligado Aqui nesses mob, mano Talvez Pra enfrentar um boss Tipo assim Que seja um único bicho, mano Talvez Essa arma aqui Seja a melhor, né Pra enfrentar os bosses lá Que seja a única Tipo assim Não sei O próprio Akainu, né Eu acho que Essa arma aqui Seja a melhor Pra isso, né, mano Pra enfrentar esses bosses Assim E ficar sozinho Do que enfrentar Onde tem vários, mano Porque tipo Aqui, ó Se eu tivesse lá Com a outra, mano Eu já teria matado Sei lá, mano Acho que eu já teria Completado já a quest Sendo bem sincero Pra vocês, mano Essa missão aqui Eu já teria completado Tá ligado Então, bom Vambora, né, mano Infelizmente aí não dá, né Mas Toma aqui, ó Pelo menos já deu Já pra gente testar, né, cara Eu acho que eu vou Upar aqui um pouco Dessa maestria, mano Só pra eu ver Se tipo assim Com a maestria um pouco maior Cara Ela vai dar mais dano Não sei Chegar pelo menos aí Aos mil de dano, cara Se a minha maestria Ficar um pouco maior Tá ligado Ela realmente parece Que dá mais dano, cara Porém Eu não sei, cara Pra farmar aqui, cara Nesses mobs Eu não gostei muito, não Tá? Sendo bem Bem sincero aí com vocês Tá, rapaziada? Não gostei tanto, mano Pra farmar Esses mobs aqui, cara Porque Bom, ela não tem ataque Em área, mano E eu também não tô Muito upado, né Na maestria, cara Então Cara, eu vou voltar lá Tá, mano Rapidão Assim que eu não terminar De matar esse daqui Eu vou voltar lá E vou mostrar pra vocês, cara Como é que funciona A outra arma lá, né Pra vocês verem como é que é E é isso, né Rapaziada Então agora Vambora dar aquela testada aqui Eu também aproveitei Pra trocar um pouco o acessório Porque eu já tava Já ficando um pouquinho Enjoado dele E olha isso, cara Eu já dei mil de dano em um ali Vou juntar agora Vou juntar agora aqui Vou juntar aqui esse outro E vou puxar mais esse daqui Também, tá, mano Puxar aqui esses três aqui Ou esses quatro Aqui ainda tem outro Ainda aqui Beleza Venha pra cá, mano Venha ser feliz, cara Então é isso Juntar aqui os quatro E beleza, cara Aqui eu já vou conseguir Já matar todos eles De uma vez só E é bem assim, cara É bem desse jeito aqui Tá? Aqui eu upo, mano Pego, vou juntando Todos os bichos Tá ligado? De uma vez só E vou matando, mano Desse jeito é bem mais fácil Tá? Pra mim, mano Upar com essa arma aqui Do que com a outra, cara Porque Bom, se vocês viram Eu já matei quatro Tá ligado? Muito rápido, velho Então Bom E essa daqui também Tá dando um pouquinho Mais de dano, né? Porém a outra, rapaziada Eu acho que A arma lá do Akaino, mano Quando eu tiver level Um pouco maior Level não, né? Se eu tivesse A minha maestria Um pouco maior Igual eu tivesse Aqui com essa arma Aqui, minha maestria Dá 218, mano Minha maestria Então Eu acho que Se eu tivesse Com esse tanto aqui De maestria Provavelmente Ela seria Um pouco melhor, né? Mano Pra enfrentar lá Os bosses Mas Infelizmente Não é, né? Cara Então Sei lá Eu só vou trocar Quando eu conseguir Uma arma muito, muito boa Tá ligado? Por exemplo Aquela que tem lá Skypear Que vocês Deixaram aí Nos comentários Que era pra eu pegar E tal, mano Então Eu vou tentar Pegar ela também E é isso, mano Então Finalmente Agora a gente Vai conseguir Enfrentar o Lorde Tritão É o Arlong Se eu não me engano É o Arlong Esse daqui Eu acho que não Cara Esse daqui Eu acho que É aquele outro lá Que tem a forma Berserker Cara É É ele mesmo É o Rudy Rudy Não lembro agora Como é que se pronuncia O nome dele Mas enfim É ele aí Né cara Esse Tritão Aqui Então vamos Toma É isso Cara Por enquanto Cara Sendo bem sincero Aqui com vocês Eu tô preferindo Enfrentar Esses bosses Aqui Mano De gunner Do que Com fruta Tá ligado? Do que Usuário de fruta Cara Porque Não sei Mano Parece que tá Um pouquinho Mais fácil Né Porque Eu acho Que É pelo motivo De eu não Precisar Ficar Mano Ficar Esperando As skills Voltar Tá ligado? Porque Aqui é mais O clicker Mesmo Mano Aqui eu dou Aquele clicker E tal E já Fica Como Suave Tá ligado? Então Vambora Toma Aqui Toma Errou Toma Aqui Toma Isso daqui Agora Aqui Usei Toma Easy Então Cara Vambora Aqui Ficar Enfrentando Ele Até A gente Conseguir Até A gente Conseguir Não Até A gente Pegar Level Pra A gente Já Ir Pra Próxima Ilha Mano Porque Eu tô Sentindo Aqui Que Eu já Desperdicei Muito Muito Tempo Tá ligado? Tentando Matar Tentando Matar Não Tentando Pegar Aquele Mosquete Sofisticado Então Vambora Ficar Por Aqui Mesmo O pano Tranquilo Tá ligado? E é Isso E bom Não Vai Dar Pra Vocês Verem Mas Enfim Tem Uma Missão Bem Lá Em Cima Né Cara Porque Bom A gente Já Terminou Já A parte Lá Dos Tritões Eu Já Peguei Aqui Já O Tridente Lá 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 Do Boys Então Velho Eu já Tô Com Fruta Deixa Nos Comentários Beleza Quem Chegou Até Aqui Mano Então Eu Acho Que O Vídeo Foi Esse Né Mano Então Brigadão Aí Por Quem Acompanhou A Gente Até Aqui Né Cara Então Se tu Até Eu Sair Aqui Dessa Ilha Aqui Meu Deus Eu Já Vou Tar Level 7 E Pou Que Eu Acho Então É Isso Certo Valeu Aí Obrigadão Que Acompanhou A Gente Até Aqui O Final É Nóis Valeu Falou É Nóis Fui